E bora falar da vacina contra a dengue, o governador Ibanez Rocha conversou com a imprensa sobre a distribuição das doses e também sobre o pedido para as Forças Armadas ajudarem no esforço aí, nesse esforço de combate à doença. Vamos conferir. A reunião está ocorrendo agora pela manhã, a gente já aguarda a divulgação do Ministério da Saúde, nós sabemos que as doses são poucas, mas aí o que chegar nós já vamos colocar em prática e imediatamente as nossas unidades básicas de saúde para poder fazer a vacinação da população. A gente espera que o governo federal adquira mais vacinas para que a gente possa alcançar um público cada vez maior. A dengue é uma coisa que nos preocupa muito, nós estamos trabalhando muito pesado com essa questão da dengue aqui no Distrito Federal, reunindo todos os órgãos, corpo de bombeiro, todo o pessoal da saúde, colocamos as tendas de hidratação para poder facilitar a vida da população em vários locais da cidade. Isso tudo tem nos preocupado bastante, nós agora contamos com essa vacinação para poder chegar na população cada vez mais necessitada do Distrito Federal.